Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal YouTube. Aqui é o Valdo Mário. Dando continuidade com a projeção aritmética. Se os números 6, 4x, 6x mais 4 estão em projeção aritmética, qual é a soma dos primeiros termos? Não, dos primeiros 8 termos. Qual é a soma dos primeiros 8 termos? Então, tem-se 6, 4x e 6x mais 4. Então, este é o primeiro termo. Este é o segundo termo. Este é o terceiro termo. É o terceiro termo. Então, sendo assim, a diferença do segundo termo pelo primeiro e a diferença do terceiro termo pelo segundo. teremos aqui, 4x menos 6 igual a 6x mais 4 menos 4x. Possível termo zero determinar o valor da incógnita x. Então, 4x mais 4x, agrupar termos semelhantes. Então, menos 4x passando para esquerdo, muda de sinal. Então, sendo assim, a diferença do terceiro. Menos 6x, passando direto para esquerdo. Então, muda de sinal. Está igual a 4. Então, este termo é independente. Então, se menos 6, passa para direto. 4x mais 6. Então, é o 4 mais 4, menos 6. Igual a 4 mais 6, 10. Então, 4 mais 4, 8. 8 menos 6, 2. Então, o que significa? X será igual a 10 sobre 2. Então, x será igual a 5. O que significa que, preparando para o problema, pretende saber os 8 primeiros termos. Então, neste caso, teremos 6, 4 vezes o valor de x. Substituído pelo valor de x. Então, vezes 5, 6 vezes 5, mais 4. 34. 34. 34. Então, daqui, pretende-se a soma. Então, teremos S, 8. E são as primeiras termas. Então, a soma dos oito primeiros termos será expressa, bom, expressando a soma, a1, a1 sobre a soma dos dois vezes n, onde a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, então, onde nós substituímos o a n, que teríamos s n igual a soma neste caso, a2 a1 mais n menos 1 vezes a razão n, sobre 2 vezes n, então, depois teremos s8 igual a 2 vezes a1, neste caso 6. 6 mais n menos 1, que é 8, que é 8 menos 1 vezes a razão, a razão, em causa do momento, então, sobre 2 vezes n, n é 8, então, quando se tiver, o problema tem-se aqui, ou seja, nessa expressão, tem-se que, que é a incógnita, inclusive s8 é a incógnita, que é o que que é o 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 que é a incógnita, então, pode-se fazer a razão, será a2, a2, menos a1, então, teremos a razão igual a 20, menos 6, então, será igual a 14. Ou, inclusive, A3 e A2, teremos, inclusive, a razão. Então, teremos 34 menos 20 é igual a 14. Então, o valor da razão é o mais da 14. Então, substituindo, teremos essa, 8, ação, então, 2, 26, 12, mais, 8 menos 1, 7, vezes, a razão, 14. Então, sobre, 2, vezes, 8, vezes, 8. Então, a soma de 8 de martelo, teremos, aqui, 12, mais, 7, ou seja, posso, então, 12, mais, 7, vezes, 14, vezes, 8, dividido por 2, 4. Então, teremos, 12, ou seja, 12, mais, 7, vezes, vezes, 4, 28, vamos, 12, 7, 9, 98, vezes, 4. Então, S8, seria igual, então, aqui, teremos, 8, vezes, 8, mais, 8, mais, 2, 10, 10, 10, 11. Então, vezes, 4. Isso vai dar, 440. 440, então, a soma de 8 de martelo, teremos, dá 440. 440, então, a resposta é de problema. Bom, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é com que subscreva-se ao canal, partilhe-se, partilhe-se, partilhe-se e destes ficar like, para que o YouTube possa partilhar os vídeos automaticamente. inclusive, para que possam chegar às pessoas, porque este relente possa ser útil, inclusive. Aqui, Valdomar e YouTube. Este é o segundo vídeo, de matemática ao canal. Deixe ficar seu like, partilhe, partilhe, partilhe e sedentar dúvidas, será prazer em respondê-lo. É tudo, forte abraço, aqui, Valdomar. Valdomar e YouTube. 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 Obrigado.